E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, vamos jogar a Fórmula 1, essa é a temporada 2014, estou jogando com o Pastor Maldonado, a equipe Lotus, o circuito de Abdul Dabi, já começam em décimo lugar, logo à frente o Huckberg, agora uma bela ultrapassagem, deixando o Magnussen para trás, logo à frente o VT1, estou jogando com meu volante G27, este magnífico volante, dá uma sensação bem realista na direção, vamos lá, cinco voltas nesse circuito, muito bacana, eu escolhi jogar a temporada de 2014, porque tem várias equipes, aí uma batida aqui, foi mal, foi mal, foi mal VT1, a temporada de 2014 tem muita, tem algumas equipes a mais do que o 2015 e o 2016, eu estou jogando mais essa temporada mesmo, de 2014 e o 2015, não sei porque cara, que o F1 2016 tem poucas equipes, era para ter mais né, nessa temporada tem a Marísia, tem outras equipes também, aí por isso que eu escolhi jogar a temporada de 2014, que faz parte do jogo F1 2015, agora já no F1 2016 não tem a Lotus, será que deve ser por causa de direitos autorais, ou a equipe faliu, não sei, estou um pouco desinformado, vou procurar me informar, agora fiquei curioso, logo à frente o Massa, sai Massa, foi mal, desculpa, acabei dando uma trombada no Massa, segunda volta, quinto lugar, uma bela ultrapassagem, se inscreva aí no meu canal, deixa aí no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos, isso ajuda demais na divulgação do canal, se você puder fazer isso, se você fizer isso, vou te agradecer demais, tá aí o DRS agora ativo, estou em quinto lugar, lá em cima está o Rischiardo, o Massa está logo atrás, e aí e aí e aí e aí e aí acabei de ativar o DRS e aí 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 o jogo e aí tá no modo difícil por isso que às vezes é difícil chegar em terceiro e segundo é assim que é bom gosto de desafio Então bora lá Também depende muito Da velocidade Nas curvas Isso também conta muito pra poder chegar lá em Em primeiro Ou segundo lugar Vai Botas Vai, 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 vai Quinta e última volta Acho que não vai dar não Não vai dar Viciado Tentando me passar de todo jeito Tentando me passar de todo jeito E aí, Leroyce E aí, Leroyce Quarto lugar é uma boa posição Não é uma posição ruim não Que dia para Lewis Hamilton Mais uma vitória de grande prêmio E aí, Leroyce Fui E aí, Leroyce E aí, Leroyce E aí, Leroyce E aí, Leroyce